A polícia rodoviária prendeu quase oito quilos de barras de ouro na bagagem do passageiro de um ônibus na rodovia Washington Luiz em Araraquara. O ônibus tinha saído de Rio Preto com destino a capital paulista. Durante uma vistoria, o passageiro ficou muito nervoso e teve a bagagem vistoriada. O homem de 41 anos foi preso em flagrante e disse que estava apenas transportando o ouro e receberia 500 reais. Segundo a polícia, o ouro foi avaliado em 2 milhões e meio de reais. A origem do metal precioso ainda está sendo investigada.